Música No ano no qual boa parte dos olhares do mundo se voltam para a COP27, que acontece no Egito, um pequeno mas comprometido grupo de pessoas se volta também para um outro importante marco, a celebração dos 20 anos de criação do curso de gestão ambiental da Exalc USP em Piracicaba. Por isso, essa edição do Especiais TV USP traz uma série de relatos de algumas destas pessoas que ajudaram e ainda ajudam a construir esta história singular. Contudo, esse vídeo não se resume a um ajuntamento, a um conglomerado de datas e fatos históricos, nem mesmo o registro de atividades como um vídeo institucional que mostra instalações, equipe e assim por diante. Antes é, na verdade, um conjunto de relatos de gente que fez e faz essa história e que compartilha as suas impressões sobre o curso, sobre os seus desafios e sobre a questão ambiental do Brasil e do mundo dentro desse contexto. Antes, porém, de falarmos especificamente sobre o curso de gestão ambiental da Exalc, é importante respondermos a uma pergunta. Para onde, enquanto humanidade, caminhamos nessa questão da gestão ambiental? Eu sou o Marcos Sorrentino, professor, pai de cinco filhos, ativista da causa ambiental ou socioambiental e educador. O planeta inteiro, a humanidade em todo o planeta, está se assenhorando dessa enorme dificuldade, desse enorme desafio de revertermos um processo constante e continuado de degradação social, ambiental e humana, e resultante de um modelo de desenvolvimento que os nossos antepassados aspiraram, que muitos de nós ainda aspiramos, mas que se demonstra incompatível com a manutenção da vida no planeta Terra, pelo menos da vida humana. E para isso se tornar viável, é necessário uma profunda mudança cultural, uma mudança no modo de sermos e estarmos no planeta Terra, uma mudança nas formas de organização dos seres humanos no planeta Terra. Essas mudanças, elas só serão possíveis se nós considerarmos que a nossa cultura não é algo imutável. A nossa cultura vem sendo construída historicamente nessa direção, do consumo, dos bens materiais, de associar felicidade a consumir, associar felicidade a ter mais e mais e mais propriedade, bens materiais, etc. E agora, aprendendo com os povos tradicionais, aprendendo com uma nova filosofia que vai emergindo no planeta Terra, entre humanos que pensam o nosso modo de vida, o nosso modo de ser e estar aqui, nós podemos reconstruir essa trajetória das sociedades humanas no planeta. E isso será um grande esforço. Temos que mudar individualmente a nossa concepção de felicidade de sociedade e temos que mudar coletivamente nos formatos organizacionais que permitam a cada um dos quase 8 bilhões de humanos neste planeta se assenhorarem desse desafio de promover mudanças para que seja compatível os nossos ideais de felicidade, de desenvolvimento humano, de desenvolvimento espiritual, com a manutenção dos sistemas naturais, com a manutenção da biodiversidade, com a manutenção dos outros seres que coabitam este planeta conosco e que são essenciais para a saúde desse planeta. Então, mudanças climáticas, erosão da biodiversidade, poluição dos mais diversos tipos são a ponta do iceberg de um mal muito mais profundo que nos acomete enquanto sociedades humanas que está relacionado à depressão, a uma série de doenças contemporâneas que só deixarão de nos preocupar, de nos afligir, os cânceres dos mais diversos tipos se a gente promover essas mudanças que permitirão menos agrotóxico na agricultura, que permitirão menos acúmulo de bens materiais na mão de poucos e deixando muitos, mais de um bilhão de humanos, passando fome no planeta, menos pessoas sem acesso à água em quantidade e qualidade suficiente. Então, a pergunta é simples, quais são os desafios socioambientais da contemporaneidade? Mas a resposta é bastante complexa. Mas eu, se fôssemos buscar um redutor de complexidade, eu diria que a resposta está em nós mudarmos os nossos valores e associarmos felicidade à amizade, a estar bem com a natureza, a não precisar de consumir, consumir, consumir de forma contumaz, mas precisar fazer o bem, ser generoso, buscar o próximo. Nós precisamos de investir pesadamente em processos educadores e ambientalistas que auxiliem os humanos a compreenderem a importância dessas mudanças culturais. Pois bem, é dentro desse complexo cenário que se acentuou muito no decorrer das últimas décadas que nasceu o curso de gestão ambiental da Exalc. Meu nome é Luiz Carlos Estraviz Rodrigues, sou professor aqui da Exalc desde setembro de 1984 e tive o prazer de ser o primeiro coordenador do curso de gestão ambiental. O curso de gestão ambiental, de fato, começa como uma ideia na cabeça de bem poucos professores. Professor Fábio Podiani, professor Ricardo Tirota, alguns professores a mais ali, o professor Álvaro das Ciências Florestais. E naquelas primeiras reuniões, a ideia era criar um profissional que soubesse lidar com os conflitos de setores que nem sempre andam em paralelo, andam juntos, as questões sociais, as questões ambientais, as questões econômicas. Após várias ideias e planejamento, finalmente, quando era ainda presidente da comissão de graduação, o professor Fábio Podiani não só cria o curso de gestão ambiental, como também o de Ciências dos Alimentos e o curso de Economia, num período noturno. Ali surgem as primeiras experiências com o lecionamento de disciplinas para esses três cursos. A gestão ambiental, no primeiro semestre, já precisava de um professor de introdução, professor de introdução à gestão ambiental. E o então chefe de departamento da Economia, o professor Geraldo, me chama e me convida para assumir essa disciplina. Foi ali que eu tive contato, pela primeira vez, com os alunos, com a primeira turma da gestão ambiental. E ali começou uma das melhores experiências da minha vida em termos de relacionamento com alunos e com turmas. Essa amizade continua até hoje, com vários dos ingressantes da primeira e segunda turma. Essa primeira turma enfrentou uma das concorrências, provavelmente, historicamente, a mais alta, mais de 30 candidatos por vaga. Metade dessa primeira turma já tinha um diploma. Era uma turma super experiente, madura, que misturava bem a maturidade de alguns dos seus alunos com o idealismo da outra metade, que ainda muito jovem também aspirava contribuir para as questões ambientais. A partir dessa experiência com as primeiras turmas, primeira e segunda em especial, nós fizemos reconhecimento do curso no quarto ano, me tornei coordenador desse curso, até apresentar o reconhecimento oficial, passamos pelo reconhecimento oficial e instituímos as bases, os pilares, do que depois se tornou o conjunto de disciplinas desse curso. Foi ali que a gente propôs que a carreira do gestor ambiental da Exalc se fundamentasse em três grandes pilares. O pilar das ciências sociais, o pilar das ciências ecológicas, ambientais e o pilar da administração. Eu sou a professora Tassiana, docente do Departamento de Ciências Exatas. Eu entrei aqui na Exalc em 2010 e logo a primeira turma que eu fui dar aula foi a turma de gestão ambiental e agora, em 2022, eu já estou no meu segundo mandato na coordenação de curso da gestão ambiental. É um papel de extrema importância, né? O do gestor ambiental. Ele é um profissional hoje, primeiro, muito importante para a sociedade, dada todas as condições que a gente enfrenta hoje. Pela característica do profissional de gestão ambiental, por ser um profissional multidisciplinar e que dialoga com diversas áreas, né? Não só a área ambiental, mas a área de ciências humanas, a área de ciências exatas, ele tem um papel fundamental em articular essas equipes na resolução de problemas ambientais. E tudo isso está ligado ao ser humano, ao comportamento, à parte de exatas, à parte de ciências da Terra. Então, é um profissional que precisa articular todas essas equipes na resolução de problemas. O curso de gestão ambiental, por meio de alguns projetos, né? Por meio de atividades desenvolvidas pelos próprios alunos do curso, faz um acompanhamento dos alunos egressos do curso de gestão ambiental desde a sua primeira turma formada, que é 2005. Então, a gente tem um panorama bastante amplo de onde eles estão atuando, né? Temos muitos alunos atuando na parte governamental, temos alunos egressos atuando em organizações não governamentais, temos uma, agora, mais recentemente, uma turma de profissionais que está bastante engajada na parte de empresas e bancos, né? Porque essas empresas querem cada vez mais ter o seu nome associado a um bom desempenho, ao cumprimento de metas ambientalmente corretas. Então, a gente tem, agora, recentemente, uma parte dos egressos bastante engajada nessa parte, em bancos e empresas. Mas também temos, trabalhando em órgãos municipais, na área de educação, a gente tem bastante egresso gestor ambiental atuando na parte de organizações não governamentais. Então, a gente tem uma capacidade, uma amplitude de atuação desses profissionais segundo esse acompanhamento de turmas que a gente faz. O curso forma profissionais capacitados a atuar como administrador dos recursos ambientais responsáveis por manter o equilíbrio entre a conservação dos recursos naturais e a produção econômica de bens e serviços. É o profissional que elabora, desenvolve e coordena projetos ambientais, gerencia projetos ambientais, formula políticas para certificação ambiental, promove ações de conscientização e educação ambiental e realiza estudos de impacto ambiental. No decorrer destes 20 anos de existência, o curso de gestão ambiental da Exalc tem influenciado positivamente a agenda ambiental do Brasil e mesmo do mundo. E para falar um pouquinho disso, nada melhor do que eles, que são protagonistas dessa história. Com a palavra, alguns dos alunos de hoje e de ontem. Eu sou Eduarda Freitas Torace Silva, eu tenho 19 anos, sou natural de São Paulo, sou do segundo ano da gestão ambiental. Eu sempre gostei muito da área ambiental, no meu ensino médio eu fiz técnico no meio ambiente, então isso sempre foi uma coisa que regia a minha vida, eu não conhecia muito bem, mas eu sempre me atraía e aí quando eu fui começar a escolher a faculdade, eu estava procurando área ambiental. primeiro eu pensei em engenharia, aí eu comecei a cursar engenharia ambiental, só que na real eu descobri que eu não gostava de engenharia, eu gostava de uma outra coisa, que eu queria aliar ciências sociais com a área ambiental, mas eu pensava que não tinha um curso assim, e aí sem querer encontrei a gestão ambiental no SISU, e eu falei, caraca, é isso? Aí eu li a grade curricular, eu falei, nossa, é isso? Eu quero muito fazer isso. E aí eu cheguei muito animada, então eu passei de um curso que eu estava odiando para a gestão, e que eu falei, nossa, é realmente isso assim. O que eu mais gosto na gestão é porque é um curso onde a gente tem os três lados do meio ambiente, porque a gente costuma ver o meio ambiente só com uma parte técnica, ou às vezes só por uma parte social, mas a gestão ela vê com os três pilares básicos, que é a questão social, ambiental e econômica do ambiente. E aí eu acho que esse é realmente o diferencial, porque vê os problemas como um problema global e sistêmico e não como uma coisa pontual. E aí o que mais me encanta na gestão, na real, é ter a parte social muito forte, a parte técnica. Isso constrói o lado social de um jeito realístico, tipo, confiante, não é uma coisa que é ilusão e de galera que gosta de ser sociais ficar pensando, sabe? E o diferencial é que todo mundo sai do curso com um olhar muito crítico, e isso é uma coisa que eu nunca tinha visto em nenhum lugar e mesmo a pessoa que a gente acha que é muito mais técnica tem um questionamento crítico muito melhor do que qualquer pessoa que faz outro curso da faculdade. Então isso é muito importante para um profissional do ambiental ter um olhar crítico e não só ir com a onda das questões de agora, né? Como a gestão é um curso interdisciplinar, a gente não se limita em um grupo só da gestão ou uma atuação só da gestão, a gente consegue atuar em qualquer grupo que já existe, mas existem grupos que são mais fortes da gestão. Eu faço parte do Centro Acadêmico de Gestão Ambiental, do CAGE, desde que eu entrei no ano passado. Eu faço parte do Grupo de Extensão de São Pedro, que é extensão no município aqui perto. Já fiz parte do Grupo de Sistemas Agrosflorestais da Exalc. E já fiz parte do Centro Acadêmico do Luiz de Queiroz, que é o CALC, que é o diretório da Exalc. Escolhi essas atividades, esses grupos, por interesses meus, mas isso é muito aberto e as pessoas podem escolher por interesse. E é muito interessante esses grupos, porque você aprofunda um ponto onde você se reconhece mais fora da sala de aula. Então esse conhecimento é muito melhor explorado fora da sala, por alunos, com alunos, e ainda complementa com a sala de aula. Então várias coisas que eu vi em viagens que eu fiz com o Exalc, em grupos que eu participei, agora eu estou vendo na sala de aula, e aí fica uma coisa muito mais óbvia, muito mais clara para mim, que o conhecimento anda por todos os lugares, e não só dentro da sala, ou só com professores, sabe? Isso é muito mais democrático. Eu sou a Carla, egressa da décima turma de gestão ambiental, e atuo como analista na coordenação de projetos da Agência PCJ. A agência é um desses órgãos da família PCJ, uma entidade privada com características públicas, porque ela lida com dinheiro público, que é a cobrança pelo uso da água, e os recursos do FEIDRO, que é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Então nós somos o braço administrativo dos comitês PCJ para a aplicação desse recurso. Dentre outras atividades do comitê em si, que o comitê de bacias, ele é uma união de pessoas que deliberam sobre a gestão de recursos hídricos, que é um órgão do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, descentralizado e participativo. Até a gente começa a falar, é um pouquinho complicado, mas a gente que dá apoio técnico, administrativo e financeiro para os comitês, porque ele não pode comprar uma caneta sozinho, né? Então tudo que o comitê delibera, planeja, a gente executa. E também a implantação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos. Por isso até que eu acho que eu me senti atraída, porque a água é interdisciplinar. Então a água é social, é gestão e é meio ambiente. Então a agência, ela que aplica esses recursos, dá cobrança pelo uso da água para a melhoria da qualidade dos corpos hídricos, né? Eu comecei o curso muito novo, eu tinha 17 anos, né? E na época eu gostava muito de biológicas e eu tinha feito um técnico em administração. E eu pesquisei muito grade, o que cada curso fazia, eu pensei muito em biologia, até em alguns cursos da área de comunicação, em administração mesmo. Mas por fim, eu gostei da gestão por esse caráter interdisciplinar dele mesmo, de ter a base forte em disciplinas administrativas, biológicas, e a parte social também, que eu achei muito. Eu me apaixonei pela grade em si, pela Exalc, que eu moro desde os 5 anos aqui em Piracicaba, então eu também sempre amei Exalc. Quando eu fiz vestibular, eu olhava as árvores, eu falava, nossa, eu quero estudar aqui. E o USP em si, né? O nome, USP, teve muito peso para mim. Eu sou o Luiz Brás e Filho, da segunda turma de gestão ambiental, e atualmente coordeno a Rede Origens Brasil Nimaflora. Hoje eu trabalho no Nimaflora, que é uma organização não governamental, localizada aqui na cidade de Piracicaba. E o Nimaflora foi fundado por dois exalcianos, um professor e um aluno. Foi fundado ali depois da Eco 92, todo aquele movimento que aconteceu no Brasil e no mundo, a discussão sobre a conservação das florestas tropicais, o boicote à madeira. Então, Nimaflora nasce nesse esteio da Eco 92, como várias organizações socioambientalistas, e que a instituição tem por missão incentivar e promover mudanças no setor florestal e agrícola, visando a geração de benefícios sociais para trabalhadores rurais, para populações tradicionais, povos indígenas e a conservação florestal. Nimaflora acredita que é possível a gente aliar a conservação com produção. Na minha atuação profissional hoje, eu me relaciono com população tradicional, com povos indígenas, questões sociais. Há uma diversidade de cultura, de histórias, de conhecimentos, e eu também me relaciono com o setor empresarial. Diretores de empresa, presidentes, gestores da área de sustentabilidade. Isso demanda uma relação e um conhecimento de cada público. Como a gente pode conversar e dialogar com cada público e buscar um alinhamento. Acho que esse hoje é o meu papel como gestor ambiental. E durante a nossa trajetória profissional, ou durante a nossa trajetória, durante a graduação, a gente tem uma diversidade de ciências do conhecimento. Então a gente estuda desde humanas, ciências sociais, para que a gente possa se relacionar, entender e dialogar com o outro. Temos matérias como certificação, que entende protocolos de certificação, critérios e princípios que empresas devem seguir para se relacionar com questões ambientais e sociais. Também temos matérias de gestão de projetos. Hoje, aqui na minha atuação profissional, precisamos escrever projetos para grandes financiadores, para que a gente consiga captar e que a gente consiga executar o nosso trabalho em campo. Então a formação em gestão ambiental, ela é multidisciplinar e dá oportunidade para que a gente depois tenha um conjunto de instrumentos para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia no trabalho. Por que eu fiz gestão ambiental? Bom, eu sou filho de agrônomo e de uma professora, nascido no interior de São Paulo. Então desde criança eu convivo com a produção agrícola, sítio de família, primos, primas, amigos, brincando no pasto, nadando no rio, na mata, como a gente fala no interior. E eu sempre vi que é super possível a gente aliar a produção agrícola com a conservação das florestas. Então isso sempre esteve presente na minha vida. E aí no momento de eu tomar uma decisão profissional, lá no ensino médio, vou para agronomia, vou para administração, vou para engenharia ambiental, não sabia o caminho ainda que eu ia seguir. E aí eu me deparco com o curso de gestão ambiental, que de fato ali, ele mostrou um potencial para eu enxergar tudo aquilo que eu vivenciei toda a minha vida. Que é possível a gente conciliar a produção com conservação, incluindo pessoas, trabalhadores rurais, gestão de propriedades. Então foi um momento que me inspirou e que eu olhei ali no guia do estudante, que seria um caminho a ser seguido que conciliava tudo aquilo que eu vivenciei ao longo de toda a minha vida. Mas e agora, para onde vamos? O que pode se aperfeiçoar nesse processo de construção contínua e quais são os desafios futuros de quem resolve atuar na área de gestão ambiental? Na estrutura do curso, eu acho que... Inicialmente, a gente tem uma crise de professores, na real, a gente tem poucos professores e muitos professores dão aulas repetidas. Então eu acho que a gente... Talvez seja uma crítica à instituição, mas a gente tem mais professores da área da gestão, a gente tem mais professores gestores ambientais, porque a visão do gestor é uma visão única, a gente... Enfim, a gente aprende isso o curso inteiro e a gente aprender a ter uma visão diferente com profissionais que são formados em agronomia, por exemplo, é uma coisa meio diferente e não é tão bom. Acho que se a gente tivesse o aproveitamento de um professor gestor dando aula para gestores, ia ser muito melhor e a gente teria a nossa visão muito mais clara nesses quatro anos. Eu acho que também de estrutural na gestão, a gente... Dentro da Exalc, a gente precisa de um departamento, que isso não existe, a gente não tem um departamento e é necessário para um curso ter um local físico, uma estrutura, um amparo físico para a gente conseguir ter as nossas melhores atividades e o departamento também possibilita da gente fazer viagens maiores de campo, ter carro para a gente viajar. Então, isso daria um amparo para a gente sair mais da Exalc e não ter só aulas aqui dentro. E eu acho que o curso também, ele... Enfim, pela visão da Exalc que eu tenho, a gente precisa talvez de aulas do lado social um pouco mais fortes, firmes, assim, com crítica. a gente já tem crítica, mas mais crítica e talvez um conhecimento de antropologia que a gente não tem muito, de conhecer povos, de conhecimentos ancestrais, que a gente tem uma disciplina para isso, mas é um pouco defasado. E também na Exalc a gente não tem a disciplina de gestão de resíduos sólidos. Como todo mundo pensa, a gestão ambiental tem um lado muito grande de gestão de resíduos sólidos e a gente não tem mais essa disciplina, então talvez reforçar a pontuação dos que são claros da gestão que a gente não tem mais como claros. Então reforçar a gestão de resíduos sólidos, reforçar o lado social que a gente precisa ter melhor e talvez alguma iniciação a ciências políticas também, porque a área ambiental é de política, basicamente. Eu acredito que, apesar de, num contexto diferente, os problemas e as questões que o gestor ambiental tem que lidar, com as quais o gestor ambiental tem que lidar, elas permanecem as mesmas desde a sua criação. se voltarmos aí aos três pilares, questões sociais, questões ambientais, questões econômicas, nem sempre os objetivos são consistentes ou pelo menos são fáceis de conciliar. muitas vezes você vai ter que tender para um dos objetivos, talvez as questões ambientais têm que se sobrepor ao imediatismo de certos resultados econômicos em detrimento, às vezes, até de questões sociais e vice-versa. Às vezes, as questões sociais devem prevalecer em termos das questões ambientais quando comparadas às ambientais e às econômicas. Esse conflito e essa mediação ela permanece desde a criação até hoje. O gestor ambiental é um profissional privilegiado nesse sentido. É um profissional que pode, ao mesmo tempo, compreender a dimensão técnica da mudança, a compreensão científica, o ferramental técnico necessário para implementar essa compreensão científica, mas também é um profissional que dialoga com a área de ciências humanas, que dialoga com a área de educação, que compreende ou pode compreender. E isso aí vai de um esforço da instituição em atualizar, em melhorar o seu currículo para a formação dos gestores e vai também de um esforço individual onde cada estudante também se percebe, cada estudante, cada profissional, porque é um aprendizado constante, perceba a importância e a necessidade dele, como gestor ambiental, como gestora ambiental, fazer essa síntese de conhecimentos que permitirão a emergência de processos de transição educadora para sociedades sustentáveis. e aí Tchau, tchau.